Só pelo semblante dos jogadores do Fluminense na coletiva, dá pra ver que o elenco está ansioso para entrar logo em campo na grande final do campeonato piauiense neste domingo. A expectativa por aqui é de uma primeira partida bem disputada lá em Pedro II. Eu quero falar sobre essa final que vai ser uma final muito aguerreada, vai ser muito batalhada. E eu creio que só quem vai ganhar mais é os torcedores, vão presenciar essa torcida e vamos lá. Sabendo que o Fator Campo está ajudando muita gente. O Fator Campo, a nossa torcida que está... Não sei nem o que falar sobre essa torcida que abraçou a gente lá em Pedro II. E eu tenho certeza que garra e determinação não vai faltar pra gente lá não. E com fé em Deus a gente possa sair com a vitória mesmo. A torcida está sendo um ponto muito positivo pra gente. Sempre nos apoiando, sempre jogando nosso time pra cima. Então eu tenho certeza que vai ser sinal de estádio lotado, de apoio da torcida. Então já venho fazer a convocação aqui pra todos. Que venha nos apoiar, venha acreditar na gente. E a gente vai fazer o possível em campo pra trazer o título. Nossos jogos lá em Persegunda a gente está indo muito bem. Então eu tenho certeza que a gente tem que fazer uma grande partida aí pra sair com o resultado positivo de lá. É, tanto o elenco quanto a comissão técnica consideram o Fator Casa um ponto forte do vaqueiro pra reverter a vantagem do River, que joga por dois resultados iguais pra levantar a taça. Lógico que a gente jogando em casa a gente vai tentar reverter essa situação, né, com o apoio da torcida. Tenho certeza que eles vão estar lá gritando, incentivando. A torcida nos abraçou mesmo de verdade lá em Persegunda. É uma vantagem que a gente tem. Mas são dois jogos, tem que estar atento também. Você não pode querer reverter uma situação de qualquer forma, de maneira desorganizada. E correr risco de aumentar ainda mais essa desvantagem. São 90 minutos, vamos manter nosso estilo de jogo, procurando o gol, mas sempre com atenção, que é um jogo muito difícil contra a equipe e muito boa também. Eu acho que não tem uma final mais merecida em 2023 do que River e Fluminense pelo que fizeram o ano todo. A gente sabe que o River tem essa vantagem de dois resultados iguais. Mas eu acredito que a partir do momento que inicia o jogo ali, eu acho que ambas as equipes acabam esquecendo essa vantagem e todos vão lutar pela vitória. A sereira do bolo vai ser o título. No nosso caso, eu acho que é um pouquinho mais doce, porque pode vir o bicampeonato, né, isso pode entrar na história do clube. Então, tenho certeza que essa final aí vai ser muito boa. Então, eu acho que a gente vai ser muito boa.